Como todo candidato que se lança antecipadamente, corre o risco de apanhar. Isso, principalmente para o prefeito Álvaro Dias, não seria interessante, porque ele parte em vantagem. Ele está à frente da prefeitura, ele tem os recursos municipais, ele está aparecendo, inaugurando obras, participando de carnaval, como vai participar daqui a pouco, e apostando muitas fichas nessa grande festa, participando de festa natalina, enfim, administrando a cidade, visitando a Zona Norte, como você destacou há pouco, ele está no exercício do cargo de prefeito. Então, ele já parte com essa vantagem e não é interessante para ele agora estar falando como candidato, pelo menos não diretamente, pelo menos não claramente, apesar de que a gente sabe que nas entrelinhas ele já está com toda a pinta de candidato, com todo o estilo de candidato, e fazendo, preparando o seu pé de meia de candidato, no sentido de ações, de informações, de gestão, para quando chegar na hora certa, ser candidato natural a prefeito, como é todo governante que está na função. Só não é candidato se tiver realmente com uma gestão muito mal avaliada, o que não é o caso do prefeito Álvaro Dias, que desponta aí até com uma avaliação bem razoável na cidade de Natal. Ele é o primeiro, o candidato natural. Depois dele, vem os outros nomes. E aí, por exemplo, Natália Bonavides, que diz que não é candidata, também se poupa em não ser. Mas eu concordo com sua avaliação, Henrique, de que é o nome dentro do PT hoje, com melhores condições de disputar, e aí a gente fala de condições eleitorais, já que ela foi uma das deputadas mais votadas, teve uma votação extraordinária nas eleições de 2018. Natália Bonavides já entra com esse capital eleitoral e com outro capital que conta muito para as eleições desse ano, que é o capital de comunicação, Tom. É muito importante que o candidato tenha uma comunicação bem articulada, especialmente nas redes sociais. E aí nos diga Bolsonaro, que ganhou a eleição de uma forma fantástica, tendo uma penetração gigantesca em redes sociais no ano de 2018. Natália Bonavides também se beneficiou muito dessa articulação na internet. E agora deve ser candidata a prefeita de Natal, trazendo esse capital da internet, o capital de um mandato que ela tem, que ela deve prestar contas, e o capital dessa votação muito grande que teve nas eleições de 2018. Eu realmente não enxergo, em outros nomes do PT, vontade, disposição e capital para disputar. Fernando Mineiro já foi candidato a prefeita de Natal em outras oportunidades, não teve êxito. Hoje é uma das pessoas-chave dentro do governo Fátima e já tem dito que não tem interesse em disputar, mas diferentemente de Natália, não parece estar se articulando para uma disputa. O que Natália, até pelo exercício do mandato de deputada, parece estar. Eu não sei se ela teria condições de chegar a um segundo turno. Acho cedo para fazer uma avaliação dessa, teria que deixar o jogo começar. Mas ela deve, sim, ser provavelmente o nome do PT para essa função. A não ser que Jean Paul Prats mostre realmente uma desenvoltura e traga números em pesquisa que o credencie mais do que a Natália. Mas lembrando, Tom, que Jean Paul Prats é senador sem ter sido votado para isso. Ele se tornou senador por ser suplente. Diferentemente de Natália, que já enfrentou uma batalha das urnas, e mesmo num ano que Bolsonaro ganhou a eleição, ela conseguiu, pelo PT, ter uma votação muito grande, sendo a segunda mais votada.